Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audência você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria e eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando deve Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa ligação perdeu E você me usou E me deixou Diz que me diz que aneim Aí, aí Aí Prataia, bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima mesmo de casa e vem Aí, aí Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia o celular na mão Sem perdão Não consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Diz que me ama Mas quando acordar Esse amor Que eu quero Diz que não encontra Outro igual Meu Deus Você me usou E me deixou Diz que me Diz que me ama Quando bebe Mas quando acordar Se esquece Esse amor Que eu quero Diz que me encontra Outro igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou E me deixou Diz que me Diz que me Diz que me Tchau